Sou o Mateus Nunes e estou between the lines. Between the lines? Mateus, diz-nos, onde estamos? Estamos no campo 7 da Academia Cristiano Ronaldo. A que horas te levantas de manhã? Levanto mais 8h30. Que carro costumas guiar? Mercedes A45. Costumas fazer carpool com alguém? Comigo próprio. Quem é que é o mais atrasado do grupo? Sou eu. Quem é que tem os hábitos mais estranhos da equipa? André Paulo. Quem é que se veste melhor? Giovane Cabral. Quem é que se veste pior? André Paulo. Se fosses feiras com alguém da equipa, quem é que seria? André Paulo, porque é o meu amigo mais próximo da equipa. E onde é que vocês iam? Iamos para o Rio de Janeiro. Vocês, jogadores, têm um grupo de WhatsApp? Temos. Quem é que manda mais mensagem? Daniel Bragança. O que é que mais gostas em Lisboa? Gosto do tempo. E o que é que menos gostas em Lisboa? Do tráfico. Onde é que cresceste? Metade no Rio de Janeiro e metade em Portugal. Do que é que sentes mais falta do Rio de Janeiro? Do Carnaval. É verdade que trabalhaste na padaria da tua família? Trabalhei na padaria, mas não é da minha família. Recomendas algum produto popular que lá se venda? Sim. Operador de Ocidobos. Qual é o teu tipo de música preferida? Gosto de todos os estilos. Diz-nos uma música que sai na estrada de tuar. Um hino. Podes cantar um bocadinho? Cantar não, cantar não. Qual é que foi o médio que foi a tua maior referência na tua formação? Na minha formação? Foi o Xavi. O melhor médio de todos os tempos? O Ronaldinho. Um jogador com quem adorarias jogar? O Ronaldinho. Estádio preferido, exceto do Sporting? Estádio do Eriçarense. Que sentiste com a tua estreia pela seleção? Muito orgulhoso. Já ficaste nervoso alguma vez, antes de conhecer algum jogador ou alguém famoso? Estava um pouco nervoso quando conheci o Cristiano. E como é que foi esse primeiro encontro com o Cristiano? Foi um motivo de orgulho para mim. Uma coisa que ames no futebol? A paixão dos adeptos. Quando terminaste a carreira, queres ser comentador ou até agora? Treinador. Obrigado. 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 Obrigado.